Música Quero convidar a todos os jovens, de modo especial a você que faz parte do grupo de oração Jesus está vivo para demonstrar essa vivacidade, essa vitalidade na fé. Sexta-feira, por volta das 9 horas da noite, na capela Nossa Senhora das Graças, nós vamos ter um encontro muito legal, com muita música, com louvação, com momento de oração. Vamos ter a coreografia homenageando Nossa Senhora Aparecida. Claro que se você não for, a gente vai ficar muito sítido. Então marca bem, você é jovem, você é do grupo de oração, Jesus está vivo? Tem que mostrar que realmente Ele está vivo e participando da sua comunidade. Sexta, por volta de 9 horas da noite, na capela Nossa Senhora das Graças, o nosso encontro de jovens. Eu espero você. Só, só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no Senhor.